Fala galera, beleza? Trabalhando pra vocês mais um vídeo desde que tá online no PS4, tô aqui com o Alan? Fala galera, beleza? Tô aqui com o Nicolas? Fala com o Nicolas, beleza? E o Nicolas, bora, mano? Bora, cara, bora. Que isso, velho? Tá foda? Ele tá com uma piroca na mão. Vamos lá, né, pessoal? Fazer mais um Sniper vs. Stunters XXL. Nossa, quanta gente, hein? Esse aqui vai ser insano, hein, velho? Caraca, velho. Será que é 16 pessoas que entrou? Sim. Sim? Sim? Não, não sei. Será que vai? A galera é insana aí, velho. Olha só, mano. Ô, Nicolas, que isso, velho? Minha... Ah, caiu no time do Mike. Toca aí, Mike. Toca aí, ó. Não. Ganhemos, velho. Ganhemos, velho? Ganhemos. Que coisa absurda. Ah, não liga não, Nicolas. Quando ela tinha essa idade, era... Catarrenta também falava assim. Legal! Eita, porra. Virou aula de português agora. Português, gente. Português, né? Não é português. Ganhemos, eu levi. Levi um tombo. Eita. Ó, velho. Vê uns entornos tunadinhos aqui, velho. Você, Mike? Você? Não. Isso aí. Oi? É, Mike. Nossa senhora, esse branco que animal, velho. É cinza. Ah, por que você não chove? Esse aqui é o... Ah, não. Vou pegar o branco, gente. Que loucura. Eu vou derrubar o Nicolas, velho. É só pra ele parar de vacilar aí, velho. Vem me matar, rapaz. Eu sou os entornos brancos, então. Sério? Eu sou os entornos brancos. Olha lá, eu lebei tiro aqui, velho. É mesmo, é? Sério? Eu tô vendo você, velho, onde você está. Cada movimento que você tá fazendo. Cada movimento, hein, ó. Ai, que medo. Ai, que medo. Eita, porra. Tá vibrando. Tá vibrando. Eita, porra. Ah, minha nossa, velho. Nossa, o carro passou muito perto aqui, velho. O que é isso, gente? Olha lá os caras atirando no meu carro aqui, velho. São muito ruins. Oh, louco, velho. Tá explodindo tudo. Oh, louco, bicho. Quem tá explodindo? Para quem me ajuda. Oh, gente, isso aqui é... É complicadinho. Ai. Ah, louco, Nicolas. Nossa. Eita, porra. Oh, cara, quase subiu aqui, velho. Nossa, eu não acredito nisso, hein, cara. Ele se vingou, gente. É isso, velho. Acontece. Isso acontece. Nem eu acredito que eu acertei ele, gente. Ai, 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 ai. Eu acredito, hein. Eu acreditei, hein. Estou boquiaberto. O cara passa buzinando, velho. Que vacilão, gente. Que isso. O Alan, você tá boquiaberto, velho? Estou. O que você tá esperando? Não, isso aí. Olha o carro. Opa, opa. Opa. Estou repensando minhas atitudes. Repense, velho. Repense suas atitudes. Nunca mais vou falar qual carro que eu tô, velho. Que isso, o cara é um verdadeiro caçador de... De galinhões. De machos. Caçador de machos. Crendo, descrendo. Errou. Ai, como é difícil, velho. Ô, louco, velho. Ah, não, 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 não. Me salva, seus arrombados. Nossa. O Nicolas caiu. O Nicolas caiu. Nicolas caiu, vacilão. Olha lá. Só mata com o carro também, né? Só mata com o carro, né, vacilão. Ué, velho, mas tá com o carro, velho. É a equipe dos carros. Não! Com o sniper não tem como derrubar o cara do carro ali em cima, velho. É muito difícil. É só atirar do carro, o cara tá vendo a gente. Olha lá. Ah, lá o outro, velho. Ah, como assim, mano? Tem um atalho de você, rapaz. Vai, acredito em você. Vai. Boa. Nem sei quem é o cara aqui em cima, velho. Ah. Não! Nossa senhora, muito James Bond, hein, velho. Ih, se lascou. Caiu. Caiu? Ô, isso aí. Isso aí foi malandragem, isso aí, olha. Falou nada, velho, falou nada. Eu também, eu também não falo nada, Nicolas. Não falei nada, hein. Falou nada, falo nada. Falou. Você foi malandragem, malandragem. Falou o único que morreu do... Errou. Nossa, não acertei um tiro, hein. O único que morreu, velho. Não, o Gabriel também morreu. Nossa, é? Ah, o Gabriel, vale. Ô, gente, agora é nós, hein, Nicolas. Vamos... Agora eu vou matar, ó. Agora eu vou matar geral. Tá vendo isso, gente? É dois contra um, né? Tá injusto, né? É dois contra um. Não é, velho. São oito pessoas contra oito pessoas. Eu matei ele e fui lá de um tiro mortal. É, mas tem dois conversando aí, tipo, fazendo planinhos aí. Três, tá fazendo... Planinhos, velho. Tá fã. Ô, Nicolas, eu vou fazer um desafio a você a falar qual carro que você está. Alô, ô, ô, ô. Quero ver se é macho mesmo, velho. Você é daltônico? Ô, Nicolas... Por quê? Não. Ô, Nicolas tá no carro azul, hein. Tá no carro azul. Tá no carro azul. É, vocês estão me trollando. Eu tô no carro azul, só vi. Pode vir. Azul escuro, azul claro, azul bebê. Azul... Azul piscina. Azul insano. Mentira, eu tô no carro vermelho. Tô no carro vermelho. Ó, pode vir. Tô vendo você. Azul insano. Que loucura, gente. Ai, que medo da... Uuuuh... Adorei. Ui, quase acertei o cara, gente. Que isso, hein, rapaz. Cuidado. Olha lá, olha lá, gente. É aquilo ali que eu vou pegar mesmo. Eita, porra. Me deixa, velho. Me deixa. Boa. O Nicolas parou lá, velho. Que cuzão. Ô, Nicolas. Já toca, rapaz. Ah, agora eu tô de carro preto. Ai, ai, ai. Será que eu tô de carro preto? Ah, lá, velho. Não sei. Não sei. Eita, porra. Eu não passo, normal. Eu passo do céu. Nossa, acertaram o meu pneu, velho. Acho que fui eu, hein. Cuidado, cuidado. Nossa, mãe. Cuidado. Que isso, mano. Que perigo. Ah, velho, eu ia acertar. Ah, mano. Sai da frente, cara. Eu ia acertar o maluco ali. Puta, que pariu. Esse canalho do cacete aqui, velho. Que perigo, gente. Eu senti na minha frente, velho. Bem na hora que eu atirar. Me mataram, gente. Sério, Nicolas? Eu mataram com a metralhadora. Me mataram com a metralhadora também, né? Ô, louco, velho. Que isso, mano. Como assim metralhadora, Nicolas? Mentira. Os caras tão acertando tiro aqui, velho, no carro. Eu tô... Também não tô entendendo. Olha só. Minha nossa. Esse tiro passou muito perto, velho. Ah, o cara tá recarregando, velho. Não. Ô, Mike, vai lá em cima com o carro. Para lá em cima, velho. É, porque é bem fácil, né? Faz a mesma coisa. Só ir devagarzinho. É difícil, Nicolas. É. É tão fácil que ele já morreu. Eita, porra. Ele falou que morreu antes ele pra mim. Ah, chora, rapaz. Vou ficar passando replay agora e, ó... Pua. Cabra lenta, tio. Não sei. Nossa, velho. É muito difícil no controle, velho. Se fosse no teclado, eu quero jogar isso aqui no PC, velho. No PC deve ser insano, velho. Deve ser insano. Vamos. Vamos lá, time. É zigue-zague. Me acertaram. Me acertaram na jugular, velho. Não. Três rodadas. São. Três rodadas. Já perdendo no doze, então. Será? Não sei. Vai, cara. Vai, cara. Eu confio em ti, rapaz. Vai, vai, vai. Nossa, passou muito perto, velho. Acertaram nele. Passou muito perto, velho. Carrega o sniper, rapaz. Hoje não é meu dia, hein, gente. Que loucura. Não, meu também não, velho. Que isso. Tomei-lhe um tiro na jugular ali que foi tenso. Foi aquele tiro certeiro. Certeiro, Nicolas. Explodiram o carro do cara, velho. Caraca, mano. Essa galera tá... Nossa, fuck, velho. Eu ia acertar o tiro. Os caras destruíram o avião, gente. Que isso. Que coisa absurda. Esse é o truque, então. Viu o truque, Nicolas? Viu o truque? Eu e o Nicolas tamo esperto aqui, velho. Na outra rodada, a gente tá ligado no truque. É mentira. Não vai ter outra rodada. Vai sim. Mentira, vai sim. A gente vai ganhar. Ah, o cara... Eita, porra, o cara... Ui. Ui, ui, ui. Ih, seu tal do... Ó, um mortinho ali. Mas que loucura é essa? Mas é bem justo, né, gente? Os caras têm sniper, a gente tinha um carro, velho. Mas eles ganharam. É, se bem que o cara que pousou lá em cima fez a festa, né, velho. Se fosse só no salto mesmo, é meio difícil. Tinha que ser uma base menor, velho, que o carro não pudesse. Vamos falar pros caras pararem lá em cima, velho. Vamos falar pros caras pararem lá em cima. Ah, você acha que eles não tão tentando? Não. Não tão tentando. Eu só ouço mimimi aí, gente. Que loucura. Não, tinha que ser uma base menor que um carro não coubesse, velho. Simples assim. É, eu choro é limpo. Ó, ó, o cara parou aqui, ó. E aí, ó. Aí, ó. Abandonou. Ah, ah. Ah, mas não é... Desistiu, ó. Tá. Uh, quase empurrou o Gabriel. Ó, o cara tá de fair play ali, né? Fair play, fair play. Fair play? Ó, o cara com o pneu furado, troca o carro aí, mano. Isso, rapaz. Ah, ué. Ó o tempo. O cara vai ter mais uma chance só, hein? Que mais uma chance? É impossível de ganhar. Já perdemos. Para, Mike. Não. Sério, Nicolás? Sério. Pode jogar, ó. Quando der uma. Errou. É, velho. É, os bons erros, Mike. Sim. Sim. Porque eu morri, né? Não, isso é normal. Eu sou muito engraçado. Eu não vou com o carro branco agora. Vou com o carro vermelho sangue, porque eu quero sangue agora. Ai, ai, ai. Pô, esse local que eu nasço é meio injusto, velho. É mesmo, é? Ah lá, velho. Já quebraram o meu parabrisa, velho. Como assim, mano? Eu quero morrer de primeira, sabe? Nossa. Minha nossa, velho. O cara quase parou. Ah, velho. Nossa. Ah, não. Se os caras pararem aqui em cima de novo, não. Não, não, não. Não, né, Nicolás? Não. Nossa, eles acertaram um tiro bem no meio do meu vidro, velho. Que loucura. Isso não é válido, hein, gente. Isso não é válido. Ah, vai, 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 vai. Lá, velho, ó. Ó os tirinhos aqui, velho. Aqui não é xadrez pra fazer zigue-zague, cara. Vamos ganhar uma, Armachis. É isso aí, velho. Falou tudo, mano. Falou tudo. Ó, ó. Se eu pego alguém na rabeta aqui, velho, ó. Na rabeta? Na rabeta da mosqueta? Eita porra, que isso, mano? Ah, velho, esses aviões aí, insano. Olha. Bora, 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 bora. Ah, quem que explodiu o meu carro, hein, pessoal? Nossa senhora, Nicolás. Eu vi, velho. Eu tava mirando pro carro, Alonso. Nossa, foi muito foda, velho. Muito foda. Como que ele explodiu o meu carro, Nicolás? Acertou o tanque, velho. Acertou o tanque. O choro é livre, Alonso. Muito foda. O choro é livre. Tá chitado, Nicolás. Que isso, né? Ah, o choro é livre, Alonso. Eu só quero matar você, velho. Eu matei de novo. Não, velho. Não, você não fez isso. Por que você quer matar um amiguinho, Nicolás? Um amiguinho. Por que você quer matar... Nossa, beleza, velho. Tinha uns caras matando lá você na corrida. Uh, o cara quase parou aqui, velho. 2x0 pra mim, gente. No placar geral, agregado. No placar geral, agregado. Depois você vai pedir pros outros aí. Você vai pedir pros outros. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Vai, rapaz. Vaza, vaza, vaza. Pera aí, que o vermelho ali tá perdido. Tô descontrolado, mata ele, velho. Tô tentando, ó. Tô tentando, Nicolás. Tô tentando, mano. Nossa, tô muito triste. Tô muito triste. Ah, não. Ah, voltou outro carro aqui, velho. E morreu. Ah, que tristeza, mano. Ganhei! Ah, não. Olha lá de novo, velho. Mata, velho. Aí. Matou, matou. Boa. Boa. Ai, 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 ai. Ficou bugado. Ó, o carro caiu. Eu tô olhando tua câmera, hein, Nicolás. Eu tô torcendo pra vocês, gente. É, eu também quero uma rodada pra matar o Nicolás. Eu também quero uma rodada, velho. Quero matar alguém, velho. Não acertei ninguém. Poxa, velho. Eu também não, velho. Eu tô triste, velho. O Nicolás tem que morrer, velho. Gente, eu tô triste, né? Você não jogou? Eu tô triste, gente. Que isso. Boa. Olha lá, tá todo mundo lá. Tem dois aqui. Tem mais quatro carros, velho. Tem mais quatro contra quantos do nosso time? Contra cinco. Olha os caras se empurrando aqui, velho. Que que é isso? Ah, esses caras aí não tem fair play, mano. Quem? Nada. Vou até me dedicar. Vou lá. Vou lá parar, não. Parou em cima de novo, Nicolás. Cuidado. Como é que pode, velho? Como é que pode, velho? Esse cara é malandro, hein, velho. Impossível, velho. Impossível. Olha os caras pulando aqui. Nossa. Ah, vai ganhar e os caras vão ganhar de novo só porque é um parão lá em cima. Olha lá, olha. É. Aí fica feio, gente. Fica feio. A jogabilidade assim e tal. Acabou. Agora acabou de vez. É, foi um tanto quanto, assim, meio chato, né? Porque eu não acertei ninguém. É, eu matei. Eu matei do zero. Ah, tem um cara aqui embaixo vivo, velho. What the fuck? Vai morrer. Olha lá. Mas é burrão. Nossa. Mas é burrão. Não há, velho. Sendo humilhado lá. Corre, vacilão. Corre, velho. Mas é... Nossa. Isso é burro. Isso é burro, cara. Que loucura. Isso aqui mostrou como é que foi a partida, né, velho? Isso aqui foi lamentável. Lamentável. Desperto, Felipe. É mesmo, velho. Gente, eu ganhei... Ó, 27 mil sem fazer nada. Só morrer. Só morrer. Eu ganhei 12 mil sem fazer nada, velho. Que isso? O Nicolas ganhou 12 mil aí fazendo muita coisa. Ele matou um. Matou dois, né? Duas. A lua. Nossa, mas foi linda, velho. Então, isso aí, né, pessoal? Vamos ver se a gente na próxima faz lá no PC, né? Com certeza vai ser muito mais insano. Alan, falando tchau. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Valeu, Nicolas. Ah, mas valeu, né, Mike Vals. Valeu. Então, isso aí, agradecer o pessoal que participou. Até a próxima. Obrigado. Falou. Falou.